Fala gurizada, sejam todos bem-vindos ao canal, Jonathan Daniel Matos para mais um vídeo Inscreva-te, ative os sininhos, enfim, na descrição o número do William, da HS Consórcio Para você que queira fazer um grande investimento, um bom investimento Ou enfim, chame ele e tire todas as suas dúvidas, tá bom? O videozinho de hoje é bem simples Lembrando que agora de manhã, aqui na cidade, Campo Bom Abriu uma loja, uma nova loja, uma loja boa, forte por sinal E nós, como eu estou querendo comprar um sofá para mim Eu já aproveitei e dei um pulo na loja para ver os valores Geralmente quando uma loja inaugura, em alguma cidade, o valor é lá embaixo das coisas, né? Para chamar freguesia Entrando na loja, até poderíamos também levar cartões na loja Sim, até poderíamos tentar fazer isso Mas não adiantava também eu fazer isso por... Porque daí a gente não consegue, daí não vai dar certo Quem trabalha com isso sabe Se tu tem uma, duas, três, tu acaba aí Tu acaba queimando filme com as lojas quando você pega demais É aquela coisa que eu coloquei nos outros vídeos Quando você quer pegar, quer tudo E aí tu começa a deixar, a desejar E vai perdendo um por um e perde tudo Então é melhor ter um número razoável e fazer bem feito Do que ele querer pegar tudo e não conseguir Se nós tivéssemos, sim, mais um veículo ainda Aí sim a gente podia tentar expandir um pouco mais, né? Mas mesmo assim, cheguei lá na loja, lá Para ver um sofá muito bonito Até acredito que eu vá pegar ele de tarde agora Encontramos um companheiro nosso do canal Até esqueci o nome dele Mas gente, boa demais Ele provavelmente vai ver o vídeo Comenta ali, viu? Estava ele lá Com uniformezinho de freteiro Com HR dele, muito bonito Muito bonito Nos cumprimentou, nos reconheceu Eu até disse, pô, Jonathan Pelos vídeos eu pensei que tu era mais grande, homem Que tu era mais alto Eu disse, não, não Sou baixinho mesmo Conversamos Ele nos levou até o HR dele Fui olhar lá Conversei com o ajudante dele também Gente boa Também assiste os vídeos Gente, que coisa bonita É isso, né? Coisa bacana A gente conhecer o pessoal Isso nos dá uma alegria muito grande Muito grande mesmo Puxa vida Olha, eu achei bonito o pessoal lá A loja inaugurando E eles estão lá na frente Parado com o uniforme O caminhão estacionado Ou seja Prestando um serviço bom pra loja Com certeza Se eu levasse Se eu levasse um cartão meu lá Pra dar pra loja lá A loja não ia fechar nada comigo Por quê? Porque deu pra ver Que os freteiros deles lá São bons São profissionais Caminhão estacionado lá Uniformizado Bonitinho na frente Lá já recebendo os clientes Dando bom dia e tudo Bacana de verdade Parabéns Parabéns de verdade E eu fiquei muito feliz Muito feliz em conhecer o pessoal Ele já faz serviço também Pra uma loja deles lá em Novo Hamburgo Gente boa Muito bom Gente Vocês que fazem entrega Eu sei que eu vou O assunto no vídeo vai começar Em 13 minutos de novo Mas enfim Vocês que fazem entregas Pra fábricas Como eu faço também E eu faço pra uma fábrica Já há muito tempo Quando eu chego lá É dezenas de dezenas De caminhões Enorme o lugar Lá muitos e muitos caminhões Muitos e muitos caminhões De verdade E aí algumas caminhonetas Algumas vans Mas eu já percebi Que eu chego E eu sou atendido Imediatamente Os caminhões ficam aguardando Ficam esperando O pessoal fica esperando Eu chego lá E já sou atendido A minha marcadoria Já é descarregada Ou quando eu vou buscar Já é carregada Na caçamba E eu fiquei pensando Mas por que é isso? Devo ser muito bom, né? Não É que eu chego de caminhoneta É coisa pequena É rápido É ligeiro Eu imagino que seja por isso Por ser caminhoneta Você que trabalha com caminhoneta E faz entrega para empresas, fábricas Você chega lá É rápido também? Ou você precisa ficar esperando Na fila? Eu faço naquela empresa lá Faço em Sapiranga Faço em Novo Hamburgo Então E todas são assim Eu chego e ó Já descarrega logo Rápido, rápido, rápido Eu fiquei até intrigado Puxa, mas tem gente Que tá esperando ali Eu chego É porque você faz isso também? Você que tem caminhoneta Também é rápido assim? Você descarrega E carrega rápido Eles te atendem em primeiro? E se sim Por que você acha que fazem isso? Eu imagino que seja Porque é caminhoneta Porque é coisinha rápida Ligeirinha Não vai deixar uma caminhoneta Esperando um caminhão Descarregar tudo Eu acredito que seja isso O que você me diz? Você também é assim Quando você entrega para a empresa? Comente aí No vídeo Tá bom? Deus abençoe Até o próximo vídeo Vamos trabalhar Vamos trabalhar Que hoje é sexta-feira Minha gente Deus abençoe Forte abraço Jonathan Daniel Matheus Tchau Tchau Tchau